Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Gente, eu estou muito feliz com esse convidado de hoje, porque iremos debater temas super importantes, tanto para o empregado, como também para o empregador. Estou falando do desembargador do TRT 19ª região, Dr. Jaziel Ivo, que vem aqui bater um papo com a gente. Primeiro eu quero, Dr. Jaziel, agradecer a sua vinda aqui no nosso programa, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, dizer que é um prazer recebê-lo e já perguntando quem é Jaziel Ivo. Seja bem-vindo, amigo. Neto, é um grande prazer estar aqui no Neto Alto, juntamente com toda a sua equipe técnica. É uma satisfação muito grande poder contribuir com a sociedade alagoana, trazendo esclarecimento sobre tema tão palpitante e ao mesmo tempo tão importante, porque todos nós somos trabalhadores, todos nós recebemos os trabalhos de outras pessoas e também é do trabalho que nós tiramos a nossa sobrevivência, de forma que não existe tema mais importante, mais próximo da vida do que esse. É verdade. O senhor adentrou nas fileiras do Tribunal Regional do Trabalho em 1995, já se viu muito tempo, e aí eu pergunto, olhando para trás, o que é que mudou de lá para cá, somente nessas relações que daqui a pouco a gente vai abordar mais profundamente, entre empregado e empregador. Neto, eu de fato tenho já um percurso longo na Justiça do Trabalho. Meu concurso foi de 1995. Eu, então, quando ingressei na magistratura trabalhista, aqui em Alagoas, eu ainda alcancei os juízes classistas, aqueles que eram representantes dos trabalhadores e os representantes dos empregadores. E houve muita mudança, sim. A começar que, naquela época, nós estávamos ainda embevecidos pelas grandes transformações que a Constituição de 88 tinha trazido nessa área e depois veio a Emenda Constitucional nº 94. Essa emenda trouxe também... Perdão, Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Essa emenda trouxe profundas modificações também na Justiça do Trabalho. Então, de fato, hoje, olhando para trás, eu vejo que muita coisa mudou. Primeiro, o que é um ganho para a sociedade brasileira? A gente não vê mais, na sala de audiência, aquela almofadazinha do carimbo dos trabalhadores analfabetos que, ao prestar o depoimento, não sabendo assinar, colocava a impressão digital na ata. Aquilo era um embaraço, era um constrangimento. E, pelo nível de desenvolvimento hoje da educação, não que seja o ideal, mas, nesse ponto, eu não me recordo de ter recebido praticamente ninguém mais na sala de audiência analfabeto. Isso é um grande ganho para a população brasileira, para o povo brasileiro. Mas, veja, eu não estou dizendo com isso que os níveis são satisfatórios. Não são, mas, pelo menos, diminuiu enormemente essa quantidade. Os trabalhadores hoje são melhor qualificados. Os trabalhadores têm muito mais informações do que tinham naquela época. Eu acho que também a própria advocacia se sofisticou mais. Antigamente, a Justiça do Trabalho tinha um aspecto meio que romantizado, assim, dos ideais. Hoje é uma justiça eminentemente técnica. A advocacia tem sido muito técnica, muito preparada também, de forma que isso exige do magistrado trabalhista uma resposta imediata em nível de qualificação e de aprimoramento. Verdade. Uma das coisas interessantes que é importante a gente debater aqui com a sua vinda é exatamente a reforma trabalhista a 13.467 de 2017, agora recente. E o senhor, já passando para a gente um raio-x, de que forma o senhor enxerga hoje, 2017, o comportamento do empresário, do empregador? De que forma o senhor passa para a gente o raio-x com o advento agora dessa nova lei, no caso, essa lei 13.467, que é a reforma trabalhista, não é isso? É. Longe de mim de ser refratário às mudanças. Não, mas eu tenho críticas a fazer a essa lei, pontuais, mas tenho. Como também tenho elogios, tem que reconhecer. Como elogio, por exemplo, facilitou muito hoje, no âmbito da Justiça do Trabalho, a resolução de conflitos sem precisar de processo judicial. Existe hoje na Justiça do Trabalho uma reclamação pré-processual de constitucionalidade duvidosa, é certo, mas o fato é que está em vigor, está sendo aplicada, não houve nenhum questionamento até agora quanto a isso, de forma que o empresário que tomou o serviço daquele trabalhador, os dois, assistidos por advogados, cada um com o seu, tratando-se de direito disponível, eles vão à Justiça do Trabalho e apresentam esse desejo de homologar aquela rescisão, homologar aquele tempo de serviço. E isso é feito de uma forma muito singela, muito simples. A única exigência é que não seja o mesmo advogado para cada um, tem que ter, cada qual, o seu próprio advogado. E os advogados, então, entram em acerto entre si e já levam esse termo para que a Justiça do Trabalho o homologue. É óbvio que o juiz do trabalho não está obrigado a homologar. Se ele se convencer pelas circunstâncias ali daqueles elementos factuais, comparados com o direito, que não é conveniente ele homologar, ele não homologa. Mas, na maioria das vezes, a coisa vem pronta mesmo para ser homologada, imediatamente já se libera o saque para o FGTS, se libera a habilitação perante o seguro-desemprego, tudo de uma forma muito simples. Esse eu acho que é um ponto bom, vantajoso da reforma trabalhista, porque simplificou procedimentos. Agora, o que é que eu não acho bom, e talvez até já me antecipando, em algumas perguntas que você, de certo, faria, porque são perguntas que a população faz, que o seu público quer saber. Por exemplo, eu acho que a reforma de 2017, da Lei 13.467, ela entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, ela prometeu, mas prometeu com todas as evidências, desde a exposição de motivos do projeto de lei, a todos os discursos que eram feitos pelos defensores do projeto, que haveria uma oferta de uma maior quantidade de postos de trabalho. Eu acho que isso foi uma ilusão, e eles sabiam que isso era uma ilusão, que a reforma trabalhista não ia aumentar o número de postos de trabalho. Ela inibiu, chegou a inibir. Pois é, ao contrário, eu penso até que a reforma, ela poderia ter sido feita como foi, mas ela também trouxe uma coisa que eu acho muito ruim, é que ela precarizou, aprofundou a precarização das relações de trabalho. Então, são essas as críticas que eu tenho, e espero que o meu pensamento, obviamente, é apenas uma opinião, é um pensamento. Eu, quando julgo lá no tribunal, eu não julgo sozinho, eu julgo de acordo com o que os demais colegas e colegas, desembargadores e desembargadoras decidem, de forma que essa é a minha primeira impressão, a minha primeira percepção. O senhor acredita que, dentro do que o senhor acaba de passar para a gente, e foi muito pertinente o que o senhor trouxe para aqui para debater, o senhor acha que essa lei 13.467, ela incentiva, por meio do empresário, a pejotização, que é uma coisa que é abominável, praticamente, pelo TRT? De que forma o senhor enxerga isso? Bom, a pejotização em si, ela não é um mal, desde que seja pejotização. Agora, o que está havendo hoje no Brasil inteiro? É a banalização da pejotização como fraude. É isso que está acontecendo. As empresas, de um modo geral, têm um trabalhador muito preparado lá, que não pode prescender do serviço daquela pessoa, e aí oferece a ele a criação de uma empresa individual, um microempresário, um MEI. E ele, então, vai, cria essa empresa jurídica, por isso que o nome é pejotização, que é pessoa jurídica. E, então, ele cria essa pessoa jurídica, fica nessa empresa fazendo o que sempre fez, a vida inteira, e não é mais empregado. Ele é outra empresa contratada por aquela empresa. Daí essa expressão muito apropriada, pejotização. De forma que a pejotização está sendo hoje um ponto de muita polêmica. Porque, se você chega num hospital hoje, todo mundo é pejota. Se você chega numa escola, praticamente todo mundo é pejota. Não é possível que a atividade empresarial não precise mais contratar empregados seletistas. Praticamente todo mundo é pejota. Todo mundo está sendo contratado nessa modalidade de pejotização. De forma que, se a pejotização, com quanto venha a ser formalizada, com essa característica, mas, na realidade, ela se mostre que esse trabalhador trabalha mediante subordinação, com pessoalidade, com onerosidade, habitualidade, isso não é pejota. Basta perguntar assim, eu sendo pejota, posso mandar outra pessoa no meu lugar? Se não pode mandar outra pessoa no lugar, já se vê que tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada tem aí. Então, por isso que a lei fala em trabalho pessoal. Se o trabalho é pessoal, contínuo, habitual, com mediante pagamento de salário e com subordinação, não tem outra figura. É a figura do contrato de trabalho regido pela CLT. A não ser que seja concursado estatutário do serviço público. Verdade, isso é verdade. E outra, baseado antes disso que o senhor fala, é intransferível. Só aquela pessoa pode executar aquelas atribuições. Mais ninguém. Não é verdade? Pois é. Se ele falta ao trabalho, leva a falta. É verdade. Se ele se atrasa, é repreendido. Se ele não faz do jeito que era para ser feito, é repreendido. Então, isso não é pejota. Eu enxergo a pejotização como uma brecha que os empresários adquiriram para poder minimizar seu custo de folha de pagamento e outros afins. Está vendo aquele café da Carajás, doutor? Vamos tomar um cafézinho da Carajás? Vamos sim. Pessoal, bate-papo maravilhoso. Segundo bloco, vamos se aprofundar ainda mais. Será que a sua previdência que está sendo descontada do seu salário está sendo pago lá na ponta? Daqui a pouco você vai saber as consequências se caso não tenha sido paga. Tá bom? A gente volta já. A Carajás tem soluções completas com qualidade e variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Imagina em 1065 creches do Cria lotadas ou 40 cruzeiros cheios de turistas chegando em Maceió. Não, não. Mais fácil. Imagina 10 tapixões lotados. Conseguiu visualizar? É gente fraca. Mais de 210 mil pessoas acompanham as redes sociais do governo diariamente. Do lado de cá tem uma galera massa trabalhando e um governador que não dispensa em histórias. E desse lado aí tem vocês curtindo, interagindo, comentando, fiscalizando, reclamando. A nossa equipe de planejamento, produção de conteúdo e monitoramento está sempre on para vocês em todas as redes sociais. Todas mesmo. São conteúdos diários em todas as plataformas para fazer com que a informação chegue na palma da sua mão. Afinal, Alagoano Bem Informado é Alagoano que segue o governo de Alagoas. Aproveita que você já chegou no final desse vídeo e clica no sininho para ativar as notificações. Você não vai querer perder nada depois dessa propaganda toda que eu fiz, né? Eu posso divulgar o meu arroba também? Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Sabe que vai ter retorno vem em dobro Pode crer Qualidade mais que certa E pra cada loja aberta É emprego pro seu bairro Que tem muito o que crescer Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Comprar da pequena empresa é pensar grande O bairro cresce A economia aquece E a cidade agradece Sebrae A força do empreendedor brasileiro Voltamos com o programa Neto Alto Hoje tendo o prazer de receber o desembargador da 19ª região nosso querido Dr. Jaziel Ivo que vem com a sua simplicidade passar um pouco da sua experiência antes de tratarmos de alguns assuntos do segundo bloco O que é ser um profissional que em 1995 passou no concurso do TRT e tem o mérito de ser hoje um desembargador de carreira sem precisar praticamente de nada no tocante o peixinho o meu padrinho e simplesmente pela meritocracia eu diria dessa forma que é o termo jurídico que se usa para quem alcança os grandes objetivos dentro do judiciário o que representa isso para o senhor é de fato é uma grande alegria eu sou de fato o primeiro alagoano a ocupar a vaga de desembargador do TRT de Alagoas na vaga de merecimento sendo juiz egresso da magistratura de carreira aquele que ingressou mediante aprovação em concurso público e esteve na magistratura durante todo esse tempo de fato para mim é o reconhecimento de uma carreira de uma vida inteira e eu sempre fui muito disciplinado eu sempre gostei de fazer um pouquinho todos os dias nunca gostei de acumular nada nunca tive trabalho acumulado era uma uma meta que eu tinha então uma eu acho que a principal característica da minha atividade profissional no TRT é essa eu digo de peito aberto nunca trazei decisão nunca trazei decisão nunca tive decisão atrasada era eu inclusive eu brinco com alguns amigos mais próximos que eu digo assim eu não sei prazo meu prazo é sempre de 48 horas então vai estar dentro desse prazo vai estar sempre dentro desse prazo então eu acho que como sendo um juiz de carreira sendo o primeiro alagoano porque o TRT de Alagoas ele obviamente ele é originário do TRT de Pernambuco que Alagoas compreendia o TRT de Pernambuco e quando o TRT de Alagoas foi criado instalado aqui os juízes do trabalho de Pernambuco daquela época migraram pra pra 19ª região recém criada e durante esse tempo todo 32 anos do TRT é o primeiro juiz de carreira alagoano a ingressar na magistratura eu não estou com isso desmerecendo nenhum dos outros colegas tivemos baianos tivemos paraibanos vários pernambucanos mas era a vez de um alagoano e chegou graças a Deus no nosso intervalo antes de nós do caso de eu partir de pedir aqui a produção o intervalo fiz uma provocação interessante que é importante até dirimi-las agora que é a questão do empresário que recolhe a questão previdenciária e não repassa pra quem realmente o pagamento previdenciário do trabalhador qual a penalidade que ele pode sofrer dentro desse quadro doutor? primeiro eu quero dizer logo que se a empresa estiver regular no E-Social isso não vai acontecer o E-Social hoje é uma plataforma do governo que elimina completamente essas possibilidades de fraude mas nem por isso estamos livres delas às vezes pode acontecer da empresa descontar no contra-cheque do trabalhador aquela rubrica de recolhimento previdenciário e não fazer o recolhimento perante a previdência de forma que isso é um crime verdade isso configura o crime de apropriação em débita com um agravante previsto na lei penal que é porque prejudica um ente previdenciário a autarquia previdenciária é prejudicada por isso de forma que é de uma gravidade muito grande essa prática de alguns empresários de descontar o contra-cheque lá a contribuição previdenciária e não efetuar o respectivo recolhimento da previdência social bom demais pergunta feita doutora Betânia pergunta respondida aqui pelo nosso convidado tá bom vamos falar de coisa boa vamos sensação da bienal do livro 2023 reforma trabalhista 2017 autor jaziel ivo análise dos aspectos processuais e da conflituosidade em geral na perspectiva do devido processo legal e do acesso à justiça fala um pouco pra gente desse claro debatemos um pouco aqui no nosso programa sobre essa lei né mas aqui você tem uma análise mais profunda com esse livro exatamente do nosso querido desembargador que traz pra gente essas grandes novidades fala um pouco desse livro foi a sensação de 2023 não foi na bienal do livro eu também tava lá e presenciei no caso você lançando esse livro fala um pouco desse livro pra gente não foi a sensação da bienal modéstia sua foram vários outros autores com coisas talvez até mais interessantes é um livro técnico que eu me dispus a trabalhar esse tema da reforma trabalhista de 2017 mais especificamente aliás não só a lei 4613 como também outros temas como a gente acabou de tratar aqui que foi a PJtização por exemplo que é um tema que está vinculado com a reforma trabalhista porque que está vinculado com a reforma trabalhista porque tudo veio naquele ambiente de mudanças de transformações então a lei 13.467 corrigindo agora ela é a lei piloto vamos dizer mas teve a lei do salão de beleza parceiro teve a lei da terceirização da mão de obra que hoje ela é ampla não fica restrita apenas a atividade meio mas também alcança atividade fim então eu trabalhei todos esses temas nesse livro e uma preocupação que eu tive voltando aquela sua primeira pergunta da importância da justiça do trabalho e sua inserção na sociedade o que é que mudou de lá pra cá então essa reforma de 2017 ela trouxe alguns pontos que eu procurei enfrentar nesse livro e bati com muita ênfase eu coloquei a força do meu pensamento da minha reflexão para contribuir com esse assunto por exemplo a reforma trabalhista estabeleceu que para que o trabalhador entre na justiça do trabalho com uma reclamação trabalhista contra a empresa ele já tem que dizer exatamente o valor a que corresponde o direito que ele está pedindo isso é uma dificuldade gigantesca porque imagine você trabalhou num ambiente insalubre mas você não sabe se a insalubridade é em grau mínimo médio máximo complicou você sofreu um dano moral algum tipo de assédio moral alguma coisa como é que você vai definir qual é o valor são todos aspectos assim que demandam uma reflexão para ver que essa exigência de que o pedido deve ser certo determinado e com a indicação do valor violou o acesso à justiça de forma que eu defendi isso nesse livro defendi que o devido processo legal substantivo como a gente trabalha tecnicamente estava sendo também desprezado pela reforma e para minha glória o Supremo Tribunal Federal acabou resolvendo essa questão decidiu essa questão e não que tenha lido o meu livro que eu talvez não tenha lido mas acolheu a tese que eu defendei antes nesse livro interessante doutor já aproveitando o que o senhor passa para a gente e o gostoso que está sendo realmente um linguajar extremamente para que o pessoal de casa possa entender aquele empresário não de grande porte mas de pequeno e médio quando é que uma relação de trabalho de trabalho de trabalhador e empregado no caso ela passa a não ser tão salutar eu falo isso porque tudo vai resvalar lá no Tribunal Regional do Trabalho e tem algumas coisas algumas peculiaridades que você pode já essa semana já resolver então o programa Neto Alto traz aqui hoje o desembargador Jazel Ivo e com essa pergunta que você possa você está sem dormir está te fazendo mal então a pergunta é a seguinte essa relação desse empresário que está nesse momento assistindo com a gente e não está sabendo tomar uma decisão para ceifar aquela relação de 10, de 5, 10 anos de que forma essa relação já acaba e qual é o conselho que o nosso querido desembargador passa para esse empresário que ele tome a decisão e cada um siga a sua vida e não vá parar no tribunal Pois bem Neto eu sou um defensor ardoroso da conciliação eu acho que levar uma discussão para as barras dos tribunais seria realmente o último recurso mas acaba chegando chega tudo lá de forma que um caso como esse que você está dizendo o diálogo é o melhor remédio chega para esse trabalhador explica que aquela relação de trabalho não está mais acontento que desgastou desgastou de forma que diz para ele os direitos que ele tem já vai ao seu contador levanta quais são os direitos que esse trabalhador tem e coloca isso na mesa para ele olha aqui aqui está a sua rescisão mandei calcular sua rescisão é tanto a gente não tem mais condições de continuar com esse contrato de trabalho veja aqui se está tudo certo esse trabalhador olha ele pode logicamente não concordar e então geralmente é assim geralmente para concordar de primeira é difícil é igual bater na bola quando vai fazer o gol nunca pega na veia a bola vai para longe mas pelo menos pode acertar na trave às vezes pega na trave já está mas já é um grande passo ainda a bola já está sendo uma boa ação pois é então mostra aquilo para ele mostra aquilo para ele ele então vai dizer olha não é assim eu tenho direito a isso eu tenho direito a aquilo e os dois ali podem entrar num consenso e ceder um pouco de um lado ceder um pouco do outro e entrar com o que eu falei no início que foi aquela reclamação onde você apenas homologa um termo de conciliação pré-processual eu chamo isso de amadurecimento é e lá no TRT nós temos também o SEJUSC que é uma atividade belíssima que o tribunal desenvolve que mesmo aqueles processos que já estão em curso eles podem ser levados a homologação de acordos lá no SEJUSC agora o que eu vejo também nisso talvez seja uma percepção equivocada minha mas é que o empresariado brasileiro recalcitra muito em reconhecer direitos elementares do trabalhador eu digo isso porque ao longo desses 30 anos de magistratura não todos os casos mas a maioria dos casos que eu julguei envolvia pedido de pagamento de verba recisória o que são as verbas recisórias aviso prévio multa de 40% do fundo de garantia o recolhimento do fundo de garantia o 13º salário proporcional as férias proporcionais apenas isso o que é direito é direito isso é elementar então uma prática que deve ser combatida é essa de calcular a rescisão entregar o TRCT que é o termo de rescisão do contrato de trabalho ao trabalhador e tchau não pode ser assim ele tem direito a receber aquelas verbas recisórias mas o empresário por dificuldades financeiras às vezes ou por má vontade e tantas outras acha que não deve pagar aquilo e por isso essa grande quantidade de reclamações trabalhistas 70% dos processos que a gente julga até hoje na justiça do trabalho diz respeito a verba rescisórias eu acredito que esse programa de hoje traz para você uma reflexão muito importante quero agradecer a sua vinda falei que o senhor que era rapidinho o programa é muito rápido são temas importantes mas o que importa é que o pouco que a gente traz para a sociedade alagoana evidencia que o programa Neto Alto está sempre aliado a você alagoana então hoje tendo esse prazer de trazer o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região para falar sobre tudo isso e eu quero mais uma vez em nome de toda a nossa equipe doutor agradecer a sua vinda e claro faça sempre daqui o seu espaço e a sua verdadeira tribuna estou à disposição encantado com toda a equipe com o estúdio aqui com todos vocês muito obrigado pelo convite Carajás o café da Carajás super encantado muito bom estou à disposição vim para cá ainda tomar esse café da Carajás não fez nada não fez nada não é isso pessoal lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural da Carajás se você vai construir ou reformar faça igual o desembargador Jaziel Ivo só compra na Carajás a Carajás é a única loja de material de construção do país que transforma sim o seu sonho em realidade já falamos de relação de trabalho e empregado empregado empregador vai um recado rapidinho do programa Neto Alto amanhã sua empresa não anda bem capital de giro que estourou seu estoque doutor já não tem mais jeito dica do programa Neto Alto amanhã segunda-feira vai no Sebrae o Sebrae está com um monte de consultores esperando você vai provocá-los eu não tenho dúvida que cada diversidade ele vai lhe dar a solução ah estoque está baixo vamos resolver desse jeito capital de giro vamos resolver desse jeito gente o Sebrae ele existe para isso para transformar novamente sua empresa e fazer com que você volte a voar Sebrae a ferramenta necessária do empreendedor alagoano se vocês ainda não seguem as redes sociais do nosso programa pessoal arroba programa Neto Alto como também doutor Jaziel maior portal de comunicação e esse programa vai estar lá logo logo arroba programa Neto Alto então vem com seu amigo Neto Alto arroba Neto Alto fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação no nosso estado tá bom pessoal na direção cinematográfica casa de resfilmes na direção técnica meu amigo Marcial Rufino e Carlos Diego estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje na certeza não tenho dúvida de reencontrá-los no próximo domingo se Deus quiser um grande abraço pessoal boa semana tchau valeu